E hoje vamos de carne de avestruz E dessa vez a gente vai fazer recheada A gente abre a peça no meio desse jeito aí Temperamos com sal especial para carnes exóticas E vamos rechear Presunto para o mequeijo ralado A gente faz várias camadas e depois amarramos a peça E ela vai ficar nesse jeitinho aí E a gente vai levar para a brasa Brasa média galera, cerca de 10 minutinhos de cada lado E já vai ficar prontinho A gente corta e ele vai ficar nesse padrão aí Com aquele pontinho maravilhoso E é isso aí galera, ficou bom demais Obrigado